Sejam bem vindos para mais um vídeo do canal como está hoje. Como está hoje a banda The Classics 4. The Classics 4 é uma banda dos Estados Unidos famosa nos anos 60, com músicas como Traces, Stormy, Neville Rain e Southern California, entre várias outras. Foi formada na Flórida nos anos 60. O nome original da banda era The Classics. A música mais famosa da banda é Traces. Spook, Traces e Stormy venderam mais de um milhão de unidades e a banda acabou ganhando um disco de ouro. Porém, com o passar dos anos, acabaram trocando de nomes constantemente. O vocalista principal da banda era Dennis Yosch. Ele saiu da banda nos anos 70 e foi fazer carreira solo. A banda acabou em 1975 e retornou em 2001. Nenhum membro da formação original e do auge da banda continua em atividade no The Classics 4. O vocalista Dennis Yosch faleceu no ano de 2008, aos 65 anos de idade. A banda ainda existe, porém com outra formação, mas tocando e relembrando os sucessos do passado. Apesar do tempo que já passou, a banda Classics 4 segue sendo lembrada e é escutada nos dias atuais, principalmente quando o assunto é flashback, anos 60 e músicas antigas. E você, o que acha? Comente aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e até a próxima!